A obra será erguida neste imóvel no bairro Frarom, em Pato Branco, em uma área de 5.600 metros quadrados, doado pela família Tato. A gente se sente orgulhoso de ser filho de pioneiros de Pato Branco. E o meu avô chegou aqui, a cidade tinha uma ou duas casas só. Então ele doou bastante imóvel, cada loteamento, cada empreendimento que precisava, ele favoreceu a venda. Doou bastante para o aeroporto, para o estádio e agora esses loteamentos que o meu tio herdou, meus tios, também cada loteamento teve a sua reserva, que é a doação. Um exemplo é esse aqui, que era do meu pai, quase 6 mil metros vai ser construído o colégio e a gente fica bem orgulhoso. O prédio terá 3.200 metros quadrados. O anúncio das obras de construção e autorização do novo colégio estadual de Pato Branco foi feito nesta semana pelo governador do estado. Uma escola nova, uma escola que vai ter um investimento de 18 milhões de reais para mais ou menos mil alunos da nossa escola pública estadual, da educação pública estadual. Um projeto de um colégio muito moderno, que vai atender todas as crianças que moram no bairro e também na região, os jovens, né? E acima de tudo colocar essa educação que é a melhor do Brasil à disposição também desse colégio na cidade de Pato Branco. A ordem de serviço já foi emitida pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional. A previsão é iniciar as obras nas próximas semanas, com estimativa de inauguração para outubro de 2025. Dia 11 de outubro começa essa obra, governador, com toda a estrutura, laboratórios de informática, laboratório de química, quadra poliesportiva, ginásio coberto, refeitórios, com toda a condição de trabalho para os professores e funcionários, em especial uma condição de qualidade de aprendizagem para os estudantes. Dia 11 de outubro inicia-se o prazo de contagem de 360 dias para a execução da obra. Então esse modelo, que é o modelo BIM, ele tem algumas nuances ainda que a empresa tem que finalizar alguns projetos, né? E a partir da finalização desses eles começam efetivamente a obra. Mas esse fluxo inteiro tem 360 dias para executar, conforme está na ordem de serviço, com uma possibilidade, sim, de ampliação de prazo, devido às intempéries ou alguma situação que venha a ocorrer, de até 180 dias. Mas a nossa esperança é que nós tenhamos já uma escola concluída aí para 2026, para termos nossa escola cheia de estudantes. Uma estrutura de rápida execução. Uma escola moderna, completa, de rápida execução, que vai atender toda a região do bairro Farom, Vila Esperança, que vai atender o interior do município dessa região aqui, que vai facilitar muito para as crianças e adolescentes, porque não precisam ir até longe lá no centro, no Agostinho Pereira, no Carmela Bortorte. Então vai ter uma estrutura muito boa, que vai fazer com que facilite tanto o trajeto dos estudantes, quanto das famílias, que as crianças vão ficar mais perto de casa, né? As crianças e os adolescentes. Então vem em boa hora, nós estamos já com uma demanda grande dentro do município, o município vem crescendo ano a ano e nós estamos com falta de salas de aula já para esses anos futuros. Obra autorizada, mas foi uma luta de longa data. Muita alegria que a gente recebe essa informação, né? Que o governador assinou a nossa ordem de serviço para a construção do colégio aqui no bairro Farom. É uma luta, assim, de mais de 12 anos nessa conquista. A partir do momento que a família Tato doou o terreno, né, para a comunidade, para a execução dessa obra, foram mais longos passos para passar no executivo municipal, para a doação do terreno efetivamente para o estado, passar na Câmara Municipal de Vereadores também faz um trabalho importante, porque tem que passar pela Câmara de Vereadores.